Joker é simplesmente o maior vilão do Batman. E no vídeo de hoje nós vamos conferir todas as vezes que ele se tornou um personagem jogável nos jogos. E a primeira vez que isso aconteceu foi em LEGO Batman The Video Game, lançado em 2008. Aqui nós contamos com a campanha dos vilões e podemos jogar com o palhaço na etapa conclusiva do game. Esse jogo saiu para as plataformas Playstation 3, Xbox 360, PC, Nintendo Wii, Playstation 2, PSP e também uma versãozinha de Nintendo DS. E ainda no mesmo ano de 2008, em Mortal Kombat vs DC Universe, nós também jogamos com o Joker numa parte do game. E eu não poderia deixar de considerar também. O jogo saiu apenas para duas plataformas, Playstation 3 e Xbox 360. No ano seguinte, em 2009, tivemos o clássico e amado Batman Arkham Asylum, que foi lançado inicialmente para o 360, Playstation 3, PC, mas também ganhou suas versões de Xbox One, PS4, PS5 e Series S e X também. Aqui em uma das alucinações do Batman, nós praticamente rejogamos o início do game, porém com tudo invertido. Ao invés do Coringa estar sendo preso no Asilo Arkham, é o Batman que está sendo internado lá. É simplesmente lendário essa parte do jogo. Já em 2013, foi lançado Injustice Gods Among Us, para Playstation 3, Xbox 360, PC, Nintendo Wii U, Playstation 4, Xbox One e PS Vita também. E a semelhança do MK vs DC, aqui nós também, em alguma parte do game, controlamos o Joker e fazemos algumas batalhinhas com ele. No mesmo ano de 2013, em Batman Arkham Origins, como o próprio nome já diz, esse jogo retrata a origem de vários personagens, inclusive o próprio Batman e, claro, o Coringa também. E existe um pequeno trecho do game, que nós controlamos ele quando ainda era conhecido como Red Hood. Arkham Origins foi lançado para Xbox 360, Playstation 3, PC e também Nintendo Wii U. Já em Lego Batman 3, Biond Gotham, lançado em 2014, nós temos para... Praticamente um prelúdio do que seria o Lego DC Super Villains. E dentre os vários vilões que nós podemos controlar, o Coringa é um deles. O game foi lançado para Playstation 3, 360, PC, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Wii U, Playstation Vita e 3DS. E você deve estar se perguntando sobre Lego Batman 2, o porquê que eu não considerei ele. Basicamente, porque no Lego Batman 2, no modo história, nós não controlamos o Joker. Diferentemente do Lego Batman The Video Game e aqui no Lego Batman 3, onde de fato ele participa da história do enredo principal do game. Em 2015, com a conclusão da saga Arkham, com Batman Arkham Knight, lançado para Xbox One, Playstation 4, PC, Xbox Series S, X e Playstation 5 também. No finalzinho do jogo, a semelhança de Arkham Asylum, nós controlamos o Joker numa das cenas mais loucas de todo o jogo. É um final muito épico que marcou todo mundo que jogou esse game. E a gente percebe que o vilão é tão monstruoso que mesmo depois de morto, ele continua aparecendo nos jogos. Esse é o Coringa. Ah, isso pode ser o meu melhor trabalho ainda. Por favor, escutei-me. Depois do todo o que você fez para a cidade, ele não tem mais uma coisa. E no ano de 2018, 2018, como eu já havia dito, foi lançado o Lego DC Super Villains. Mais um game da DC na versão Lego que é inteiramente focado nos vilões. E é claro que o Coringa também seria um dos personagens jogáveis. Esse game foi lançado para PC, Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch, Series S, X e PS5 também. E para fechar o vídeo, eu acabei considerando Fortnite, que recebeu uma atualização no finalzinho de 2020 e trouxe alguns personagens da DC, incluindo o palhaço. E eu achei o design dele tão daorinha que eu acabei considerando, afinal, queira ou não queira, a gente joga com o Joker aqui, não é? Fortnite tem para várias plataformas, PC, Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch, Series S, X, PS5 e até para as plataformas mobile também. E antes de sair desse vídeo, eu vou te pedir humildemente para você deixar o like no vídeo, caso você tenha gostado do conteúdo. E também deixar aí nos comentários, na sua opinião, qual é a melhor participação do Coringa nos jogos como personagem jogável. Qual foi o momento mais épico que nós jogadores controlamos ele. Eu vou ficar por aqui, se cuidem, grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Falou! Eu acho que eu sou toxin-proof. Ei, Bats! Você ainda está aqui? Bats? Você é você? Oh, Bats!